Olá pessoal, eu me chamo Igor, sou aluno de pós-graduação pela Unicampo em Campinas. Faço parte de um grupo de estudantes que está desenvolvendo um projeto dentro de uma fábrica, que também fica localizada em Campinas, e estou aqui para apresentar a vocês uma parte da pesquisa que o meu grupo e eu estamos trabalhando, que se chama Towards a Scalable IIoT Solution for Capture Monitoring. É um projeto que está relacionado a fábricas inteligentes, este é um projeto que está inserido dentro de um outro projeto principal em andamento na fábrica, e tem o intuito de desmembrar alguns dos testes da solução que estamos desenvolvendo. Como parte do projeto, este trabalho tem o objetivo de realizar algumas medições na arquitetura de gateway e servidor de nuvem, e é sobre isso que eu vou apresentar a vocês hoje. Essa apresentação, então, ela vai abordar o seguinte escopo, terá uma breve introdução, onde eu irei fazer uma motivação sobre o tema, uma contextualização relacionada ao projeto, e depois será destacado os objetivos que essa pesquisa deseja alcançar. Será abordada também a parte técnica, como o projeto foi pensado, de acordo com as configurações dos equipamentos que foram usados na realização de todos os testes desta pesquisa. Por fim, nós chegaremos aos resultados e conclusões que foram obtidos com essa pesquisa. Bom, então, na introdução aqui, eu gostaria, primeiramente, abordar esses quatro tópicos, que eu acho importante para a gente dar prosseguimento aos próximos slides, ao que eu vou apresentar a vocês hoje, para todo mundo ficar no mesmo nível de conhecimento. Então, a internet das coisas, de forma bem resumida, nada mais é que uma rede de objetos físicos capazes de reunir e transmitir dados. Então, resumidamente, a internet das coisas é isso. É claro que existem vários escopos dentro da internet das coisas, mas resumidamente é isso. A internet das coisas industriais, industrial, refere-se à expansão e uso da internet das coisas em setores industriais e aplicações. A internet das coisas industriais, mas ela tem um foco na comunicação de máquina a máquina, e em big data, em aprendizado de máquinas. Então, ela está inserida dentro de um contexto, a internet das coisas, ela foi inserida dentro de um contexto industrial, e a partir daí, começa a fazer uma, como que eu posso dizer, é como se a fábrica se tornasse inteligente, por estar utilizando de dispositivos que reúnem dados e transmitem dados para uma melhor tomada de decisão, uma tomada de decisão mais rápida, que não necessite de mãos humanas no meio dessa tratativa de dados que ocorre dentro da indústria. E dentro desse contexto, surge também a indústria 4.0, é um termo que foi cunhado mais ou menos em novembro de 2011, em um artigo do governo alemão, que define a estratégia de alta tecnologia para indústrias. Esse é um termo que ele está sendo, que ele foi considerado como sendo a quarta revolução industrial, e assim, no sentido mais amplo, o contexto da indústria 4.0, ela deve ser vista como um compromisso para promover e orientar e desenvolver um conjunto necessário de tecnologias e estruturas regulatórias para alcançar o potencial fabril, certo? Bom, e também eu gostaria de citar aí o Gateway de Borda, o Edge Gateway, que, assim, na sua arquitetura tradicional de internet das coisas, né, o Gateway atua como um intermediário na comunicação entre os sensores, que estão lá capturando os sinais, dados, né, informações, reunindo informações, e comunica, né, para algum fim, para alguma finalidade, né, para algum local, esses dados que estão sendo reunidos para esses sensores, ele vai ser emitido para algum local, né, e na internet das coisas, o Gateway, ele faz esse papel, ele intermedia, né, o que está sendo capturado, gerado pelos sensores, para ser enviado para a nuvem ou para algum outro local que seja necessário a atuação aí de um Gateway. E, assim, de forma geral, é no Gateway, né, que acontece aí todo o processamento de dados de uma arquitetura, a IoT, executando aí algoritmos de análises complexas, modelos de aprendizado, de máquinas, né, e várias outras tecnologias. Bom, o objetivo, né, dessa pesquisa, então, ela tem como proposta aí fazer algumas medições, né, de processamento, desempenho da arquitetura de Gateway e nuvem quando recebe grande quantidade de dados com o intuito de saber, né, o que aconteceria em um ambiente real, em uma indústria onde tem vários sensores enviando dados simultaneamente e sem parar, né, para algum fim. E o objetivo é saber, né, o que aconteceria quando o Gateway recebesse uma grande carga de dados, né, então, por isso que esse trabalho está sendo feito. Assim, quando a análise que será feita, né, que essa pesquisa, ela se propõe a fazer, é saber, né, como que o Gateway se comportaria, né, como que um servidor de nuvem se comportaria quando recebesse uma carga de estresse muito alta, uma carga de dados muito alta, né, e, assim, né, para ferir essas medições, foi definido aí alguns objetivos para essa pesquisa, né, como, por exemplo, avaliar se o Gateway é capaz de receber mensagens de vários dispositivos remotos, né, na borda, avaliar o desempenho do Gateway de borda, né, para receber grandes quantidades de dados, e saber, né, se esse Gateway pode se comportar aí de forma escalável, né, se ele consegue fazer o processamento em tempo real, analisar se o Gateway é capaz de transmitir os dados recebidos para as camadas superiores de uma arquitetura IIoT, né, uma nuvem, por exemplo, um usuário de borda, enfim. Analisar também, né, se a arquitetura que utilizamos, né, a Raspberry Pi modelo 4 versão B é capaz de processar esses dados de entrada sem consumir muito recurso computacional, testar se a arquitetura proposta suporta, né, a comunicação com os servidores em nuvem e avaliar se o servidor em nuvem é capaz de receber todos esses dados e manter toda essa complexidade de dados, de informações, né, reunidas e de forma lógica, né, para ser distribuída aí ou quando for solicitada alguma requisição para essa nuvem, ela tem esses dados e disponibiliza aí para o usuário. Bom, nesse experimento, então, né, nessa pesquisa existiu aí dois setups experimentais que foram utilizados, né, o primeiro setup, o ambiente, né, a arquitetura dos testes foram em um gateway rodando em cima de um Raspberry Pi, 4, o modelo B, né, com um sistema operacional Raspibium, com 8 GB de memória RAM, o Gator, então, ele atuou nesse primeiro ambiente como um subscriber, né, ou seja, aquele que vai receber as mensagens de um mensageiro, né, chamado publisher, né, esse aqui, e que é o responsável, né, por publicar as mensagens em um ambiente MQTT, né, na conexão MQTT. E o publisher, ele, desse primeiro ambiente, foi executado através de um computador rodando um script em parto com o cliente para o MQTT. Segundo ambiente, né, desse teste, a arquitetura utilizada, né, manteve a mesma ideia de simular aí o envio de dados, só que dessa vez passou a enviar, o Gator, né, ele passou a enviar os dados e não mais receber como aconteceu no primeiro ambiente, né, de teste. E para isso, né, foi utilizado dois computadores, né, o primeiro computador foi responsável por enviar os dados, no caso, o Gator enviando esses dados. Foi utilizado nesse primeiro computador, né, 8 GB de memória RAM, um processador Intel i5 com o Windows 10 instalado, rodando aí um script em Python, né, responsável por enviar a carga de dados para a nuvem. E já o segundo computador, ele atuou como um servidor em nuvem, né, ele recebeu os dados que o Gator estava enviando para ele, né. Para isso, foi utilizado aí um outro computador, né, com 4 GB de memória RAM, o processador Intel i3, né, e nele estava instalada aí a plataforma Kingsbird, né, que é a plataforma que vai fazer toda a, como que eu posso dizer, é que vai fazer toda a parte de processamento desses dados que o Gator estava enviando para o servidor em nuvem, né, então ele vai reunir todas essas informações e lá você consegue fazer uma configuração, né, para mostrar em dashboards, fazer envio para usuários, mostrar notificações, enfim, dá para fazer uma série de coisas legais lá no Kingsbird. Bom, então, né, como no primeiro resultado, né, na primeira imagem, né, é mostrado aí o primeiro resultado, né, do primeiro teste que foi feito, né, esse teste, né, essa figura mostra o primeiro teste com o Gateway utilizando a arquitetura Raspberry Pi, né, então para esse primeiro teste, né, foram realizadas cinco rodadas de envio de mensagens para o Gator, né, começando aí em cem mensagens por segundo e foi até mil e seiscentos mensagens por segundo. E, assim, para medir o desempenho, né, e a temperatura da CPU, né, foram aí obtidos com a ajuda do SOC, do próprio Raspberry Pi, né, e por fim, né, depois dessa, depois de realizar, executar cinco rodadas de envio de mensagens para o Gateway, né, foi tirado, então, uma média desses cinco testes para cada valor de mensagens e, de mensagens enviadas, né, e chegamos, então, a esse primeiro gráfico, né, essa figura que mostra para a gente o seguinte, né, que o Gateway, ele se mantém aí até seiscentas mensagens por segundo, ele se mantém processando essas mensagens em tempo real e mostrando essas mensagens em tempo real para o usuário, a partir de setecentas mensagens por segundo, já começa a ter um delay de entrega, tá, então, essa primeira figura mostra exatamente isso, né, essa correlação aí tem uma variação baixa, inclusive, né, de mensagens, de delays, de mensagens que foram perdidas, que demoraram para ser entregues, né, então aí tem uma margem muito pequena entre o que foi enviado para o Gator e o que ele realmente processou, tá, bom, nessa segunda, né, segunda e terceira figura, né, mostra aí o consumo de recursos computacionais com relação a CPU do Raspberry Pi, né, então, não teve um consumo alto, né, que era esperado que o Raspberry Pi tivesse um consumo alto, mas ele se manteve ali bem estável, né, no consumo de recursos computacionais, e na terceira imagem mostra para a gente a parte de temperatura, né, então, ele também era esperado aí que ele excedesse o limite de temperatura, mas ele se manteve ali abaixo de 75, e isso é muito bom, né, porque em futuro pode até não precisar de um sistema de resfriamento tão robusto para ser implementado encarecendo, né, esse projeto. Bom, na figura 4 e 5, né, ele mostra para a gente aí a parte de tempo, né, de processamento entre o envio e recebimento, né, que o gateway, né, envia, e o tempo que ele demora para chegar, né, o tempo que a mensagem demora para chegar no novo, no servidor em novo. Então, foi medido esses valores, né, e aqui a gente tem aí uma certa diferenciação entre os protocolos HTTP e MQTT, né, o MQTT, ele se manteve um pouco superior, né, a nível de receber grandes quantidades de dados, né, com certa limitação, né, prevista já no protocolo MQTT com relação a tamanhos de pacote. E o HTTP, ele conseguiu fazer o consumo desses dados aí, só que em um tempo muito maior, ele gastou um tempo muito maior para fazer esse processamento. Bom, a conclusão, então, que tiramos, né, dessa pesquisa é que o Gateway de Borda, né, ele provou sim ser instalado, então, em uma fábrica que tem aí várias linhas de produção, o Gateway, ele conseguiria receber informações aí de várias linhas, né, ao mesmo tempo, e ainda poderia até sobrar, né, cargas de processamento do próprio Raspberry Pi para fazer processamento aí de mais coisas simultaneamente local, né, no próprio Gateway. E ele também, né, a gente, como pudemos ver nos resultados, né, ele também teve um baixo consumo de recursos computacionais, né, e com um alto poder de processamento. Então, ele, o Gateway, né, ele foi sim, superou as expectativas, né, o Gateway atuando assim em cima de um sucesso da IPy4, né, modelo B, ele se mostrou, ele provou, né, ser capaz de realizar o processamento de grandes quantidades de dados e que se colocasse ele em um ambiente real, ele daria conta do recado, ok? Bom, então, a apresentação de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer pergunta aí eu vou estar à disposição de vocês aí, né, no dia dessa apresentação. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.